Estou ganhando milhas para viajar no cartão de crédito. Eu ganho três vezes, estrategicamente. Como você ganha tanto, Leandro? Você tem que fazer estratégias. Talvez na sua cidade não tenha um pão de açúcar, mas tenha um barateiro, tenha um outro, que te dá bônus você comprando lá. Então é só você mudar a estratégia, que aí você vai estourar de ganhar milhas. Podem ver aqui, até quando você vai continuar usando o Nubank Gold? Rico Visa Infinity. O que esses cartões te trazem de benefício para você? Nada! Quando você vê o pessoal falar que tem muitas milhas, que viaja com milhas, que faz isso com milhas, é porque eles usam todas as estratégias. Todas! Você vai tomar um café, milhas. Você vai no mercado, opa! Eu, por exemplo. Eu vou em que mercado que eu vou hoje? Hoje, estrategicamente, eu só vou no pão de açúcar. Por quê? Porque o pão de açúcar hoje me dá benefícios. Eu não tenho mais cartão pão de açúcar. Então o que eu faço? Eu pego essas promoções e aproveito isso daqui, que vocês estão vendo. Você vem aqui, por exemplo, pega lá, que maravilha, um cafezinho de graça, 99%, uma Pepsi, 30%. Você pega aqui, ó, cliente black, ali, ó, mais black. Olha o preço desse café. Olha o preço desse iogurte. Olha o homo, 30%. Olha aqui, todas as cereais com 30%. Esse shampoo, 40%. Todo o hortifruti com 20%. 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Aí você vem aqui, ó, pá! Olha lá, me transformei em black. Me transformei em black e ganho tudo isso de benefício e tenho stickers. Esses stickers, 21 mil stickers, significa 214 reais e 36 centavos. Eu tenho 214 reais para gastar no pão de açúcar. O cartão me dá pontos, ducks, 5 pontos por dólar gasto. Stickers e pontos membership rewards do Samsung Pay. Eu ganho 3 vezes Samsung Pay, pão de açúcar e ducks. Você não tem ducks, não tem problema, usa qual que você tem? O maior cartão, aplicativo Samsung Pay, pão de açúcar. Então, olha o que eu ganhei. Ganhei 214 reais em dinheiro. Estou ganhando um par de chinelo, um ingresso para cinema no Samsung Rewards. Estou ganhando milhas para viajar no cartão de crédito. Eu ganho 3 vezes, estrategicamente. Como que você ganha tanto, Leandro? Você tem que fazer estratégias. Talvez na sua cidade não tenha um pão de açúcar. Mas tem um barateiro, tem um outro, que te dá bônus você comprando lá. Então, é só você mudar a estratégia. Que aí você vai estourar de ganhar milhas. Podem ver aqui. Eu ganhei duas cervejas semana passada no pão de açúcar de graça. Mandei para o D'Alto, mandei para o Clóvis. De graça. Não paguei um real. Eu tomei esse cafezinho aqui, na faixa, de graça. Pode ver aqui, olha lá. Leandro, já comprei todo mês. Eu ganhei esse café de graça. Pode ver aqui. Eu vou lá e tomo toda vez um café expresso de graça. Que custa R$9. Eu ganhei duas cervejinhas de graça. Custa R$9. Cada uma são R$20 que o mercado me deu de presente. Uma peps dessa, eu posso levar R$12. Comprei zero. 30%. Cereais. Então, assim, eu pago barato. Ganho milhas. Ganho cashback, ganho pontos. Eu posso trocar, pessoal, esses pontos aqui. Eu posso trocar esses pontos por talheres, por jogo de prato, por vários produtos de graça. Eu vou lá no pão de açúcar e troco meus pontos por produtos. Eu posso trocar por vale-presente. Se eu quiser, olha aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu posso trocar por vale-presente. Eu posso abastecer meu carro com esse aqui. Eu posso abastecer meu carro com essa promoção. Então, só para vocês terem ideia. No stickers, eu posso vir aqui e pegar um vale-presente. Eu posso comprar na Droga Raia, no Extra, no Dragazil, L'Occitane. Eu posso ir no Extra, no iFood, no Chui, sem parar, no Outback. Eu posso pegar esses 21 mil milhas minhas e comprar, olha. Eu posso pegar R$200,00 no Outback. Aqui, olha. R$200,00 no Outback é muita coisa. Quanta cebola, quantos chopp eu vou tomar no Outback? Olha lá, R$200,00. Eu pego esse vale, vou no Outback e compro. Gente, isso aqui é benefício. Você pode vir aqui, olha, no iFood. Vim aqui no iFood, fazer um pedido de comida, de graça, olha. Eu posso vir aqui no iFood, pegar R$100,00. Eu posso pegar R$100,00, mais R$100,00, R$200,00 no iFood. Pedir comida para mim, final de semana. Fazer uma festa, né? Eu posso ir no supermercado, pegar um dinheiro no vale-presente e gastar no mercado. Aqui, olha. R$175,00, 17 mil pontos. Então, isso aqui, gente, é oportunidade estratégica de negócio. Quando você sabe fazer isso, eu não estou ganhando só milhas. Eu estou ganhando milhas, eu estou ganhando cashback, estou ganhando membership rewards do Samsung Pay. Então, tudo isso é a forma que você faz para mudar o seu conceito de compra e a forma que você usa, usa no dia a dia. Esses cartões que eu mostrei para vocês é uma oportunidade que vocês têm para ter um cartão bom, dar um up no seu cartão de crédito que é ruim e melhorar. Até quando você vai continuar usando o Nubank Gold? Rico Visa Infinity. O que esses cartões te trazem de benefício para você? Nada. Enquanto você está aí usando, e eu vejo muita gente fazer isso, vai lá no café, paga o Nubank Gold, paga com o Rico Visa Infinity. Não ganha nada, eu só estou aqui. Depois se pergunta, por que ganhar tanto milhas assim? Você muda estratégia. Onde está o Thiago agora? Lá em Lisboa. Onde está o seu Luiz? Lá em Goiânia, com quase um milhão de milhas. Por que? Estratégia. Tá? Então, tenta pegar essa visão, tenta pegar esse conceito, que vai ajudar muito vocês no dia a dia. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que vocês vão ter em um ano uma quantidade de milhas suficiente para vocês viajarem. Você pega uma promoção que bonifica, você transfere ela, você ganha milhas. Está tendo uma promoção do Cicred agora que é Smiles. Transfere os pontos, 70%. 70%. Isso é estratégia de negócio. Você tem 10 mil milhas no Cicred, transfere para Smiles, 10 mil com 70, 17 mil. Você quase que dobra as milhas. Né? Então, isso aí são oportunidades que vocês têm, sem contar a sala VIP que vocês podem usar na faixa. Tchau. 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 Tchau.